Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas, aqui você verá as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas da Black Friday. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição deste vídeo. Agora me fala aí de qual cidade que você está assistindo nosso vídeo e qual produto que você quer ver em oferta nessa Black Friday. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Panela de pressão 4,5 litros, tramontina, vão couver, com fechamento externo, revestimento antiaderente, Starflon T1 e tampa polida na cor grafite de R$ 239,90 por R$ 159,90 ou em até 5x verde R$ 31,98 sem juros. Torradeira Oster Square Retro Toste com 7 opções de tostagem na cor vermelha de R$ 209,00 por R$ 247,00 ou em até 4x verde R$ 50,00 e R$ 12,00 sem juros. Colchão solteiro Plumatex Lisboa Cupilon I e molas em sacadas na cor branco e preto de R$ 669,90 por R$ 598,50 ou em até 9x verde R$ 66,00 sem juros. Chapinha Prancha Gama Itali Elegance LED Titan Querati 230 graus Celsius na cor prata Bivolt de R$ 179,90 por R$ 161,40 ou em até 3x de R$ 56,00 e R$ 63,00 sem juros. Telefone digital sem fio VTEC com identificador de chamada e visor na cor preto de R$ 149,90 por R$ 109,00 ou em até 2x de R$ 54,00 e R$ 50,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Conjunto sala de jantar, mesa servilha, tampo de vidro, 4 cadeiras, Vitória Expresso Móveis na cor chocolate Pena de R$ 1.189,90 por R$ 1.099,90 ou em até 12x verde R$ 91,66 sem juros. Ventilador de mesa mundial Max Power com 3 velocidades na cor preto de R$ 112,38 por R$ 94,90 ou em até 2x de R$ 49,95 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free Bottom com painel blue Toshi 454 litros na cor branco de R$ 3.779,00 por R$ 3.134,05 ou em até 12x de R$ 274,92 sem juros. Comanda Batira Cambuci com 5 gavetas e 2 portas de R$ 549,90 por R$ 379,05 ou em até 6x de R$ 63,18 sem juros. Panela elétrica de arroz Britânia faz 10x na cor vermelho de R$ 189,90 por R$ 161,40 ou em até 3x de R$ 56,63 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas Full HD LG com inteligência artificial com IROT sistema LBS 4.5 com HDR processador quad-core com Bluetooth e entrada de HDMI de R$ 2.158,00 por R$ 1.799,00 ou em até 12x de R$ 149,92 sem juros. Sofá 3 lugares Linoforte Versalhes com assento retrátil e encosto reclinável em tecido suede 2,02 metros de largura de R$ 1.049,00 por R$ 999,00 ou em até 12x de R$ 83,25 sem juros. Cozinha Batira Topazio com 7 portas e 4 gavetas de R$ 1.299,00 por R$ 1.234,00 ou em até 10x de R$ 123,40 sem juros. Smartphone Motorola Moto G8 Play na cor preto Onyx 32GB de armazenamento tela Max Vision de 6,2 polegadas HD+, câmera traseira tripla com Android 9.0 e processador octa-core de R$ 1.299,00 por R$ 949,05 ou em até 12x de R$ 83,25 sem juros. Cama Box conjugada Casal Uma Flex Verona com molas ensacadas na cor cinza com branco de R$ 849,90 por R$ 806,55 ou em até 10x de R$ 80,66 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas da Black Friday para você. Panela elétrica mundial multicook na cor vermelha de R$ 169,90 por R$ 142,40 ou até 3x de R$ 49,97 sem juros. Aspirador de pó mundial Repa Turbo 1500W de potência de R$ 249,90 por R$ 218,49 ou em até 4x de R$ 57,48 sem juros. Centrífuga de roupas Britânia Centrífuga de roupas Britânia 12kg na cor branco e azul de R$ 499,00 por R$ 381,65 ou em até 4x de R$ 112,25 sem juros. Omeleteira Britânia Duoplus de R$ 139,90 por R$ 107,91 ou em até 3x de R$ 39,97 sem juros. Balcão gabinete de pia 1,20 centímetros 2 portas 3 gavetas Isabel na cor branco AJL móveis por R$ 244,90 ou em até 4x de R$ 61,22 sem juros. Aparelho de jantar e chá Oxford Porcelanas coleção 20 peças de R$ 379,90 por R$ 359,90 ou em até 5x de R$ 35,99 sem juros. Hap Madetki Lisboa para TV de até 50 polegadas de R$ 249,90 por R$ 237,40 ou em até 3x de R$ 79,13 sem juros. Guarda-roupa Batira Curitiba com 8 portas e 4 gavetas de R$ 999,90 por R$ 949,05 ou em até 10x de R$ 94,90 sem juros. Escrivaninha Office Notável de R$ 199,90 por R$ 184,64 ou em até 9x de R$ 20,52 sem juros. Cafeteira Elétrica Britânia faz até 28 cafés na cor preto de R$ 109,90 por R$ 87,91 ou em até 3x de R$ 33,30 sem juros. Fone de ouvido JBL a cor preto de R$ 123,80 por R$ 113,05 ou em até 2x de R$ 59,50 sem juros. Conjunto de assadeiras Marinex 6 peças em vidro Sodacal resistente com tampas plásticas de R$ 149,90 por R$ 139,90 ou em até 4x de R$ 34,98 sem juros. Fritadeiras sem óleo Iframe Mundial Family na cor preto inox de R$ 460,99 por R$ 413,16 ou em até 6x de R$ 72,48 sem juros. Cooktop a gás filco 5 bocas Chefs 5 bisote Bivolt na cor preto de R$ 1539,00 por R$ 499,00 ou em até 5x de R$ 99,80 sem juros. Sapateira Amadeza Isis 1 porta com espelho de R$ 499,90 por R$ 489,90 ou em até 8x de R$ 61,24 sem juros. Essas foram as ofertas no Esquenta Black Friday que contém no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achagem em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas da Black Friday exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas, que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.